Quando você vai comprar um piso laminado, você precisa pensar basicamente, principalmente, em duas coisas. Primeiro, claro, um piso laminado de qualidade. Segundo, é a mão de obra que a loja oferece para você. A Multipisos tem tudo isso e muito mais. Falando do showroom, são mais de 300 tonalidades das principais marcas nacionais, hein, Cláudia? É isso mesmo. E temos aqui os consultores que estão aptos, que estão treinados, que vão poder te ajudar na escolha do piso, da cor. Temos também os instaladores que são próprios. Você vai ter 10 anos de garantia na mão de obra. E não é qualquer loja que te oferece isso, não. Preste atenção. Tem também os lançamentos, agora a facilidade e flexibilidade no pagamento. A pessoa também pode se sentir à vontade para vir negociar. Com certeza. Traga seu orçamento. Se não tem, solicite. Fazemos no ConstruCard até 60 vezes, boleto, cheque predatado, enfim. Negociação não vai faltar. Pode vir falar conosco. É tudo de bom, viu? Espera por você em dois endereços. Nova loja no Cabral Avenida, Rua Holanda, 1226. O telefone é o mesmo. É o mesmo. 33525499. E aqui no Rebouças Vestival em 1400 e uma. Essa loja bonita com estacionamento. O telefone daqui, Cláudia? 30196919. Um monte de piso para você. Vou para cá. Tchau.